Repare só nesta mesa, pessoas reunidas, batendo papo e o mais incrível de tudo, nenhum celular. É isso mesmo, estamos num clube do livro. Toda pessoa que lê, ela gosta de trocar experiência com outros, falar sobre o que leu. E muitas pessoas não tem com quem conversar. Nessa reunião, as pessoas trocam as experiências sobre os livros que leram. Andréia é bibliotecária e criou o clube há 11 anos. Quem também está desde o início é o Jimmy. Ele admite que lá no início tinha preguiça de ler, assim como muitos outros adolescentes. Mas garante que isso mudou, depois que passou a se reunir com o grupo. O fato de ter o grupo, que me apoiava, que incentivava temas diferentes, me fez abrir minha visão para outras literaturas que eu tenho certeza que, por conta própria, eu não faria. Ao contrário da Rafaela, que atualmente é a caçula do grupo. Aos 15 anos, ela sempre foi apaixonada por leitura. Mas desde que começou a participar do clube, há dois anos, garante que abriu a cabeça para novos gêneros literários. Eu descobri, por exemplo, que eu sou apaixonada por ficção científica, sendo que antes de entrar no clube do livro, eu provavelmente não teria lido, já que eu tinha um certo preconceito com esse tipo de literatura. O clube se reúne sempre no último sábado de cada mês, na biblioteca do Sesc do setor Faisalville. Aliás, o espaço conta com cerca de 12 mil livros à disposição de qualquer pessoa, mas levar para casa emprestado só se tiver a carteirinha. O clube está aberto para novos membros, mas para participar, existem algumas regras. A regra é, você pode até falar mal do livro se você tiver lido na íntegra, porque aí você vai falar com propriedade sobre aquela obra. E não pode contar o final do livro, porque se tiver alguém no grupo que quer ler aquele livro, se você contou o final, já estragou, né? Agora, se você quiser montar seu próprio clube com amigos da vizinhança, do trabalho, da igreja ou de qualquer outra comunidade, não tem muito segredo. E a Débora garante que vale muito a pena. Essa coisa do estar junto, do compartilhar conhecimento, é uma coisa maravilhosa, porque às vezes você tem uma opinião de um livro, você lê o livro, aí a pessoa lê o mesmo livro que você, ela tem uma opinião completamente diferente. Ela abre sua mente para tudo o que aquilo pode, sabe, significar. Em alguns clubes, os membros leem o mesmo livro, ou então o mesmo autor. Esse daqui é diferente, eles escolhem um tema ou um gênero para ser lido no próximo encontro. Eu vou participar, então, da definição do gênero ou do tema para ser lido no mês de abril. O que vocês escolheram? É a autora Meryl Zimmer Bradren, que tem vários livros aí na linha da fantasia. Olha, eu confesso que não conheço, então vou ter que pesquisar para, se eu quiser, participar mês que vem. Sim, As Brumas de Avalon é o título mais conhecido dela. Pelo menos o livro eu sei. Então, são vários. E é justamente essa a ideia, né, André? É conhecer temas, gêneros que usualmente a gente não acompanha. Sim, e ela, essa autora, ela tem livros de ficção científica também, então é bem interessante. Vai ter bastante assunto no próximo grupo, na próxima reunião. Olha para lá e fala o nome dela, para quem quiser ler em casa, às vezes não conhece também. Meryl Zimmer Bradren, para o próximo encontro do Clube do Livro do Sesc Faisalville, aqui no último sábado do próximo mês, do mês de abril, às 15 horas. É isso aí, está feito convite. Meryl Zimmer Bradren, para o próximo encontro do Clube do Sesc Faisalville, aqui no último sábado 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 do Sesc Faisalville, aqui no